Existe sempre o sim, o não, o branco, o escuro, o contraste de cores. A minha vida ou a minha maneira de ser é sempre pontuada por contrastes firmes e bastante acentuados. Mas, obviamente, os clássicos, e se pensarmos com os clássicos, foi todo o ambiente onde eu nasci também, que se poderíamos falar do Picasso, do Matisse, obviamente, quando estive em Inglaterra, para mim foi importantíssima a descoberta de uma série de americanos, como a E.V.S., que foi uma mulher que morreu em 68, com 32 anos, uma mulher que foi uma revolução a nível de todo o mundo de escultura. Muitas pessoas nem têm noção do que aquela mulher foi realmente o princípio. Um Bruce Nauman, que também é escultor. E há a escola de St. Ives, que são um grupo de pessoas como o Ben Nicholson ou a Barbara Eppard. São pessoas que, para mim, foram uma abertura gigantesca sobre todo um outro mundo que eu não tinha conhecimento. Fez muita, muita diferença. Atualmente, com certeza que há muita gente, não é? Há uma coisa que, para mim, é muito importante, e voltando a falar, interessa muito as pessoas que põem muito da sua interioridade com sinceridade, e não tanto há um lado de engenharia na arte. Falou-se em emoção, falou-se em sentimento. E, de facto, a arte é uma resposta melhor do que qualquer outra para todas as nossas questões. Mas, em frente deste quadro, veio uma lembrança, um cérebro tipo da casta de McCullers, Coração, Solitário e Caçador. O artista é sempre um solitário caçador de imagens. E a emoção de que nós falámos é uma emoção muito profunda, difícil de nomear, de designar. O Michel Seuford chamou-lhe Grito, e escreveu um cérebro ensaio, que é uma análise de arte contemporânea, precisamente sobre o estilo e o grito. E a arte contemporânea está muito mais do lado do grito, do que de uma linguagem perfeitamente articulada, e que é possível definir em todas as suas formas. Embora esse grito, é um grito que se articula no conjunto de uma gramática, e o grito que está neste conjunto é também o grito de todo o contexto de arte contemporânea, da arte moderno, em que a arte abstrata tem um papel, digamos que talvez a representante mais emblemática da arte contemporânea. E uma das questões que eu gostaria de colocar à Sofia, que já não vou colocar, porque de facto eu gostava de dar um leve testemunho, mas se ela quiser, portanto, é como é que ela se enquadra na abstratação. E se considera que existe uma fronteira, como muitas vezes se dá a entender, e eu considero que não existe, verdadeiramente uma fronteira entre a abstração e a arte considerada não abstrata, porque os bases são muito concomitantes. e a abstração, a arte abstrata e a arte da Sofia Arial é, antes de mais, uma expressão do cosmos. É, digamos, uma gramática do cosmos, e dá lá no mar, em uníssono. Ter trazido a Sofia Arial, o Eiras, faz parte do trabalho que quer fazer na divulgação da arte contemporânea, com seguramente, o que é que lhe oferece dizer? A vida da Sofia Arial, ao lado do Egito, a esta exposição maravilhosa que nós temos aqui, portanto, trouxe um público especial e um grande suporte a nível de visitas, que me tornou o palácio mais importante ainda no setor de Portugal, o Eiras. Não sei se mais alguém tem perguntas para colocar. Obrigada. Hoje, para os seus corpos, nós temos duas, há uma sensação de um estático de mais, do lado esquerdo, e do direito, há um movimento, o vórtice, o cair, parece que há um movimento, e parece que estamos a ver aqui a circular, o vórtice e o abismo, pode-te explicar que tem este tipo opostos, não é? Dois conceitos opostos, entre uma linha, mais o fechado, pintado, cheio, e depois aqueles vazios. Qual é o estado do seu âmbito, do mundo do seu ambiente, quando pensa em dar assim? Eu acho que pôs o dedo num assunto que é muito importante, ou num ponto que é muito importante na minha vida, que serei uma pessoa extremada na minha maneira de viver. Eu acho que... Eu acho que é muito doido, porque é muito grande, também é muito doido, queja muito doido, e tudo isso também. Dois doido, morrendo... Obrigado.